Fala pessoal, eu sou o William, eu sou a Karina, essa é a Júlia E nós somos do canal Família Sanches Pelo Mundo O vídeo de hoje é um vídeo especial, não é? Sim Porque hoje, fazendo um vídeo de passeio, fazendo vídeo de qualquer coisa, é a primeira vez que ela está com... A gente, acordada E acordada E onde que a gente está, amor? Na mini fazendinha de animais Mini fazendinha de animais Deixa eu dar uma voltinha aqui para vocês verem Ela fica localizada na Unimar, na Universidade de Marília E é um lugar bem gostoso, agradável, a gente está na grama aqui Mochila está aqui, Julinha, roupinha nova Tem que mostrar, né? Nova tem que mostrar E a gente veio dar uma volta nesse lugar Certo? Certo E aqui tem de tudo Tem... tem até... como chama, amor? Aqueles... É um gado, um gado, igualzinho um gado, só que pequenininho Pequenininho E é isso aí É o mini animais Então, a gente vai mostrar um pouquinho do que tem aqui na mini fazendinha Certo? Então acompanha, bora lá É... aqui também tem algumas represas que tem criação de peixe E o legal é que você pode vir na Universidade, na Secretaria da Universidade Se cadastrar E pode vir pescar A cara não gosta muito, né, cara? Eu não, é chato Não é chato nada, é muito legal E... Mas dá para fazer esse esquema aqui E é bem legal Tem algumas represas, eles falam a represa que está podendo no... Quando você vem E você pesca tranquilo, sossegado Gente, ela já deu um recado É... É, galerinha, a gente está fazendo vídeo Mas na verdade a gente queria ficar, era relaxado aqui, ó Na graminha, na sombra Está um dia mó bonito Deixa eu deixar a mochila aqui Está um dia mó bonito Vários animaizinhos Tem uma fonte ali, ó Mas não está funcionando Acho que está desativada Tem o... O riozinho que era da fonte, né? Cadê aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês Mas... Aqui na Unimar A gente não sabia Ficou sabendo hoje, na verdade Aqui, ó É o riozinho que corre ali, ó Ali tem... Vamos ver se dá para ir ali Tem até um lugarzinho Que eu acho que dá para entrar ali, ó Que é da... É, peraí Deixa eu vir aqui E... Olha aqui, ó Viu? Dá para entrar ali Mas... Eu não vou Porque... Vamos funcionar Ai, cara Ai, cara Que vizinho do barco E aqui você pode Comprar um... Um cão pastor aqui E... Eles adestram Te entregam já adestrado Pode comprar carneiro Eu não sabia disso também Acredito que esses animaizinhos Pode Pode comprar E... Olha aqui ali, ó A cara está dando de mamar Enquanto eu estou dando uma voltinha aqui Mostrando algumas coisinhas para vocês Porque a Julia só quer o que, amor? Papai Tenha uma fome Que só quer se alimentar essa criança E... Mas aqui é um lugar muito gostoso Muito gostoso mesmo Deixa eu sair desse sol aqui É... Pode vir passar tarde Amanhã Abre às oito e meia da manhã E fecha às cinco Se eu não me engano E... Tem vários banquinhos, ó Mesinhas O pessoal estica Um lençol, alguma coisa assim Na grama Fica na grama E... Tem vários animaizinhos Eu não sei porquê Mas se alguém souber aí, ó Explica pra mim Ali no fundo, ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó Aqui no fundo, aqui, ó Tem um monte de vaca Com ventilador Um monte de ventilador pra elas Não entendi porquê Mas, enfim Aqui tá o... O avestruz, ó Dá pra ver, ó Ali tem uns... Pôneis Vamos ver ele de pertinho Vamos ver se dá pra ver de perto ali, ó Vamos ver Ali tem o... O dog da fazenda Do canil Mas ele... Aqui é bem legal Você pode passar a tarde Amanhã É bem gostoso Vamos ver se dá pra filmar os pôneis Bem de pertinho aqui, ó Pra vocês Aqui, ó Ó os pôneis E aí, amigão Dá um oi aí Ó o pônezinho Aqui é muito louco Tem as vacas ali Aqui tem de tudo um pouco Tem de tudo um pouco É um lugar bem legal Bem legal mesmo É... Meu irmão Minha irmã Se formaram aqui na Unimar Aqui é uma universidade Que o pessoal vem de fora Da cidade pra estudar É uma universidade muito boa É... E o curioso é que as universidades São todas Uma do lado da outra A única coisa que divide Uma universidade da outra É uma grade de metal Tem... A Univen Que há muito tempo atrás Quando eu morava aqui Chamava Fundação Euripe de Soares da Rocha É... Uma grade de arame Divide ela da... Unesp Da Unesp Da Unesp E... A Unesp É separada da Unimar Por uma grade de metal também Então o interessante é isso Porque é uma região Das faculdades Então... Mas aqui é a Unimar Tem a fazenda experimental Tem... Vários tipos de criação Torrefação de café Tem um centro especializado Na torrefação É... Tem várias coisas Aqui é um lugar bem completo Muito grande Quer ver, ó Pra vocês terem uma noção Vamos ver se dá pra ver daqui, ó Quer ver? Ó Não vai... Acho que não vai dar pra vocês verem Mas... Aqui no fundo, ó Pra cá aqui, ó Tudo aqui assim, ó Ainda é Unimar Lá é onde fica a universidade Os prédios mesmo de... Dos cursos Onde fica o campus mesmo Mais pra baixo tem uma... Uma central de... Painéis solares Onde antigamente tinham festas Eventos E... Você vê em todo esse trajeto É deles no caminho Tem duas represas Aqui tem a fazenda experimental Tem a fazendinha Que você pode vir passear Gratuito também Muito... Muito legal falar isso Né, amor? É gratuito E a Júlia mamanda ainda ali, ó Ou dormindo Dá quase no mesmo E... Depois... Depois da... Que termina a fazenda Tem uma serra que você desce Aí tem a terceira represa E ainda vai a Unimar pra lá Tem parte do vale Aqui no fundo vocês não conseguem ver Mas é um vale Muito bonito Marília é cercada por vales Então é bem legal E aqui é gostoso, ó Aqui atrás Saindo aqui, ó Ali na frente tem um galpão Do lado tem água geladíssima Água boa pra beber E... É isso aí Não sei se vocês estão ouvindo de fundo Aqui, ó O barulho que ali tem os pirum As galinhas Tem de tudo um pouquinho Tem umas galinhas soltas aqui, ó As galinhazinhas Mas elas fogem Aqui, ó Aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver, ó Cadê? Aqui, ó Aqui, ó As galinhas d'angola Estão em cima do... Da cobertura dos carneiros Mas é bem típico de galinhas d'angola Onde eu trabalho tem Porque elas... Elas... Fazem tipo controle de praga, sabe? Tem... Elas comem Tudo que é tipo de animalzinho De bicho De réptil Então, vários lugares tem Muitos condomínios aqui Condomínios, fazendas Vários lugares aqui em Marília E no interior tem Né, meu amor? Então é isso Esse foi um passeiozinho Agora pela tarde Porque tá um tempo gostoso Um clima gostoso A nossa filha Tava linda de roupinha nova Então a gente tinha que sair Pra mostrar pra alguém Nem se fosse pros bichinhos E ela... E ela ia gravar Com a gente também Ela ficou acordada um bom tempo É que agora que a mamar Deu fome Que... É... Meu amor falou O que, meu Mute? Tem um partinho ali Pros crianças É que a ajuda ainda é muito pequena A Júlia é pequena Vou lá mostrar, hein, amor Não sai daí Não foge, hein Eu sei onde você mora Que loucura, né, pessoal? Mas é bem legal Aqui se você traz seus filhos Os filhos pequenos Tem um parquinho aqui, ó Tudo gramadinho Cortadinho Bem bonitinho Tem o parquinho Tem banco de areia Tem lugar pra parar os carros Aqui, ó O riozinho Aqui, ó Vem aqui, ó Que eu falei pra vocês Que não podia, ó Ó Ó que bonito Tem uma entradinha aqui Será que dá pra vir aqui? Iti Maria O que que é aqui, meu Deus? Não sei nem o que que tem aqui, mano Mas aqui, ó Tô me sentindo no cenote, hein Tô me sentindo no cenote Vamos sair daqui Que eu nem sei se pode Mas ali tem o parquinho Quase cai na água agora Mas enfim É muito legal Muito legal Mesmo Se você tiver com o seu filho pequeno Tiver em Marília Tiver de bobeira De bobeira Eles falam Iti Tô de bobeira O que que eu vou fazer hoje? Não tem nada? Tem Traz seus filhos Ver os animais Ah A K perguntou Agora que eu lembrei, né, amor? Aqui Tem um rapaz Que adestra os cães Ele fica aqui E ele solta os carneiros As ovelhas E o cão Busca e traz o rebanho Você acredita? Né? Realmente A K é um pastor Não é porque ele reza a missa Ou o culto Não, é porque ele pastoreia mesmo Pode parecer piada Mas não é Então é isso Eu acho que tem um vídeo Eu acho que a K gravou da outra vez Que a gente veio Teve uma vez que a gente veio Ainda nem tinha a Júlia A gente nem tinha a Júlia ainda E a gente veio E se tiver A gente vai deixar o videozinho Pra vocês aí Ele vai buscar todas, ó Nossa, que legal, né, mano? Vamos lá Vai, vai A carneira vai dar uma volta Eu também quero umas ovelhas Eu não tenho sentido Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mas esse é um lugar muito legal Eu recomendo quem vier pra Marília Quem tiver em Marília de bobeira, tiver filho pequeno Não tiver filho, só quiser vir mesmo Passar uma tarde agradável Porque é muito gostosinho Um lugar seguro, tranquilo Com água gelada, grama verde E animaizinhas Quer mais alguma coisa, amor? Mais nada E nem sei se eu comentei nesse vídeo agora que eu gravei pra vocês Ali no fundo Deixa eu ver se dá Pera aí, já vem, amor Mas eu não vou chegar muito perto Vamos ver, que a caca é a entendida Das coisas aqui É a lhama que cospe? Eu acho que é É? Eu acho que é nada que ela cospe um pouquinho Obrigado, meu amor Ela não sabe se é a lhama que cospe E ela falou assim Vai lá ver Se ela te der uma cuspida, é ela Ih, tá ali, ó Antes de ir lá na lhama aqui, ó Que a gente aproveitou que passou por aqui Tem o porquinho comendo aqui, que a gente já viu Olha os coelhinhos aqui, ó Olha os coelhinhos Teus coelhinhos, ó Estão no cantinho da sombra comendo ali, né? Então Não vamos atrapalhar eles na hora do lanche deles Nem o porquinho Na hora do lanche dele Certo? Ih Elas comeram Agora estão tirando um descanso Dá um oi aí Beee Elas fazem assim Não sei porquê Quando, porquê Mas elas fazem É uns berrerrer diferente E aqui tem a lema Ih, macho, que elas ficaram com medo, ó Ele é minha Aqui, ó Muito louca, né? Aí, ó Dá uma olhadinha aqui, lema Ei, filha É bem legal Bem legal Dá pra curtir muito por aqui Ah, aqui tem... Acho que é galinha, né? Galo, galinha Tem uns puleiros ali, deve ser, né? Esse daqui, olhando aqui com a cara de mal Não sei porquê, não fiz nada pra ele, né? Mas Tem aqui, ó Tem outros aqui, ó Ali eu acho que é peru, não é? Não é os que faz glu-glu Não é ali, ó Eu acho que é o que faz glu-glu Se eu não me engano E... Ah, acho que é isso que tem, né? Ah, tem uma tartaruguinha igual no bosque aqui, ó Ó, tartaruguinha Não sei se... Perdão Perdoa minha ignorância Não sei se é tartaruga Se é... Jabuti Se é caga Não faço ideia Tem mais aqui, ó Ó Tem mais aqui também É bem gostoso Se tiver de bobeira Encosta aí É... Tem duas formas de... De entrar, na verdade Eu acho Tem pelo campus Lá por cima Mas dependendo de onde... Se você vier pela cidade Pode ser uma opção É... Se você estiver vindo de algum lugar mais longe Se estiver vindo pela rodovia É porque a rodovia corta a cidade no meio Então... É... Às vezes é mais fácil você vindo de um ponto da cidade pela rodovia Entendeu? Então... Se você vier pela rodovia Passa a entrada do cemitério Passa direto Vai ter a saída que vai pra Tupã Pra esses lugares Também passa direto Você vai passar embaixo de uma ponte E vai ter um radar À esquerda Passando esse radar Você já sai na primeira saída que tiver Acho que deve ser uns 100, 200, 300 metros No máximo pra frente Você já sai Passa embaixo da rodovia E vira à direita Às 50 metros vai estar A entrada Da fazenda da Unimar É aberto ao público Dependendo da época do ano que você vier Você ainda vai ter uma surpresa Que bem na entrada Tem um campo gigante de girassóis Lembra? Eu acho que a gente deve ter algum vídeo Alguma coisa a gente põe aqui também A gente deixa pra vocês Que a gente veio uma vez Eu não lembro se estava no final No começo É que eu não sei a época Mas A gente veio E estava cheio de girassóis A gente gravou também A gente deixa umas imagens pra vocês aí Se a caixa O que mais que a gente pode deixar, amor? Ah, vamos dar uma voltinha pela Unimar A gente vai ver se a gente consegue dar uma voltinha pela Unimar Porém Não sei se será possível Por quê? É muito grande É muito longe, gente Ó, pra gente sair da fazendinha Isso aí é que vocês não vão conseguir ver A gente tem que vir pra cá A gente tem que vir pra cá, ó Aqui, ó E se for de carro Aí vocês só vão ver a estradinha Ah não, a gente mostra um pouquinho É... A gente passa pelos lagos E depois tem o campus A gente mostra também um pouquinho do campus Pode ser, amor? Então Acompanha aí Ó Ah A gente sempre esquece Sempre esquece Eu não falei no começo Pode ser que eu ponha no começo aí também Mas vai ter no final também E no meio Curte Compartilha Não é? Se inscreve no canal Não custa nada Deixa o like Deixa o like Ative o sininho aí Deixa o comentário Fala Se você gostou Fala Se não gostou Também fala O cara não gosta muito Quando não gosta Mas Mas A intenção é que as pessoas gostam Mas 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 pode deixar o que você achou aí embaixo Escreve aí E E a gente vai deixando um pouquinho A gente vai mostrar mais pra vocês lá de cima também Mas Aqui é uma dica que a gente dá Porque é um lugar sensacional Dá pra você passar o dia Com a família Sozinha Com a namorada Com o filho Com quem você quiser Certo? Então Dá um tchau E daqui a pouco a gente volta Né amor? Dá Ó Gente Agora O mamô tá segurando a Júlia Né? Tem que cuidar também Ó Aqui tem mais As vaquinhas Cadê a mini vaquinha amor? Ali Não sei se dá pra ver Chega ali perto da grade Amor Que acho que vai dar pra ver melhor Peraí que eu vou lá E vocês veem melhor Deixa eu virar aqui Ó ali Ah Eu acho que aquela É a mini Ali A mini É aquela ali Ó Olha ela vindo por causa da Júlia Meu Deus Tá chegando perto da minha filha Ó Aqui um patinho Ai que bonitinha ali Ela correndo Ó gente Olha amor Que pequenininha aquela A Júlia dormindo Ó lá Ah pessoal Deixa eu falar um negócio pra vocês A gente ia mostrar A Unimar Certo? Mas o que a gente pensou? Hoje a gente mostrou a fazendinha pra vocês E a gente vai fazer um vídeo Se vocês acharem que seria legal Eu acho que é Na verdade é bem interessante A gente mostrando as universidades que tem aqui As faculdades A gente vai fazer um vídeo só das faculdades Dos campos Certo? Então A gente deixa pra mostrar o resto da Unimar A Unesp E a Univem Num próximo vídeo Certo? Aí vocês compartilham Vocês falam Quem já estudou Quem não estudou Quem quer ver E E é isso aí Então no próximo A gente mostra Todas as faculdades Certo? Bom gente O vídeo chegou ao fim Por hoje né amor? Por hoje A gente já mostrou bastante aqui pra vocês Da fazendinha E agora Vamos pra casa É hora de dar tchau Mas antes Curte e compartilha mais uma vez Mostra pros amigos Pra família Se tiver em Marília Vem aqui Se tiver de bobeira Vem pra cá Que é muito legal Gratuito Rolezinho família Certo? Aham Então Até uma próxima E Tchau Bye